Oi pessoal, tudo bom? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui pra mais uma participação no blog Bem Mais Feminina. Na verdade, eu tinha planejado um outro vídeo pra hoje, uma outra dica também prática. Mas, ontem eu vi uma foto tão bonitinha, tão bonitinha na internet, que eu resolvi tentar reproduzir e trazer pra vocês. E como eu sei que a Amanda adora uma dica fácil, bem prática, bem rápida e muito diferente, eu acho que ela vai super gostar, assim como eu espero que vocês gostem, né? Então, a dica de hoje é esse lindo vasinho de gato, feito de garrafa pet. É muito simples, gente. É muito fácil, muito rápido. Você só vai precisar fazer a base, eu utilizei aqui tinta spray, e o resto é customização. Então, se você quer ver como eu fiz o meu gatinho, vem comigo! Vamos fazer juntas! Pra fazer o nosso gatinho em garrafa pet, nós vamos precisar de uma garrafa pet, de sua preferência, tinta spray pra artesanato, eu estou utilizando o meu na cor branca, uma tesoura, caneta permanente, um esmalte também da sua preferência, eu vou utilizar esse rosinha claro, e uma tinta relevo para acabamento. Eu estou utilizando a minha na cor branca, mas isso também fica a seu critério, ok? E é só isso! Vamos começar? Então vamos lá! Já com a nossa garrafa pet lavada, nós vamos marcar as orelhinhas do gatinho. Então o primeiro passo é escolher a altura da sua garrafa, que vai variar muito do vasinho que você quer colocar. Pra um vasinho padrão, eu vou deixar aproximadamente um palmo, ok? Então mais ou menos aqui. Aí nós vamos marcar o recorte, e super importante, vamos marcar as orelhinhas. Então as orelhinhas é só fazer um V ao contrário e continuar, dar um espacinho e fazer um outro Vzinho ao contrário. Então um Vzinho do contrário, um espacinho e outro Vzinho do contrário. E vamos continuar riscando aqui até encontrar o outro lado. Agora é só recortar, normalmente com a tesoura. Gatinho recortado, agora é só pintar. Depois de duas demãos de tinta, o nosso gatinho está assim. E agora é só customizar. Vamos lá? Nós vamos começar marcando um triângulo em cada uma das orelhinhas e o narizinho centralizado entre as duas orelhas. Em seguida, vamos pintar utilizando o esmalte de sua preferência. Depois de duas demãos de esmalte, nós vamos fazer os olhinhos. Então, seguindo as orelhinhas, nós vamos fazer uma letra U. E para deixar os cílios bem delicados, vamos fazer risquinhos bem pequenininhos. E vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Agora, nós vamos fazer uma espécie de letra I manuscrita no narizinho. Em seguida, algumas pintinhas embaixo do olho e um bigodinho. E repetir da mesma forma do outro lado. Agora, para finalizar, nós vamos fazer o acabamento utilizando a tinta relevo. Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece do joinha para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal para não perder mais nenhuma atualização. Se você está me assistindo pela TV Megzita, não deixem de conferir o blog da Amanda, o canal da Amanda, o Bem Mais Feminina. Todos os links vão estar aqui embaixo para vocês. E também não deixem de conferir o todo dia que está rolando no canal. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau!